Olá, você já está no ar conosco assistindo o consumidor em pauta e esse programa é um programa de utilidade pública da TVE que vai sempre para casa de vocês, vocês que nos assistem todas as noites aqui, de segunda a sexta-feira, para defender os nossos direitos. Nós sempre usamos aqui o programa para defender o direito de cada um de nós, respondendo perguntas que vocês nos mandam com muito prazer para todos nós. Nós esclarecemos a sua dúvida e em seguida já estamos esclarecendo ao mesmo tempo as dúvidas de muitas pessoas que estão nos assistindo. E vocês podem mandar as perguntas através desses endereços que estão aí na nossa imagem, no seu televisor. Você pode mandar perguntas para o consumidor em pauta, arroba tve.com.br, que é o nosso e-mail. Vocês podem mandar perguntas também para o nosso WhatsApp, que é 985-946-773, prefixo 51, e que a gente vai receber aqui. E em seguida vai passar para vocês, vai passar para os nossos convidados responderem as perguntas de vocês. Esse programa pode ser assistido ao vivo no Facebook. Então, nós estamos no Facebook, então vocês clicam lá, digitam facebook.com barra tvapublicrs, clica lá no ao vivo e você já assiste o nosso programa sempre em qualquer lugar que você esteja. Pode ser até no telefone, no telefone celular, né, claro. E esse programa também está no YouTube. Vocês assistem, vocês podem ver o programa. Poxa, perdi o programa de dois dias atrás. Vai lá no YouTube e assiste o nosso programa ao vivo, como se estivesse assistindo na hora, porque ele também está no YouTube. Se você perde qualquer coisa, não entendeu muito bem a resposta que nós, através dos nossos especialistas, demos aqui. Você pode ver a reprise do programa, que vai ao ar sempre às 7 e 15 da manhã. Tá bem, então? Já falei demais, tenho muitas perguntas e logo hoje que nós vamos tratar de direito previdenciário. Vamos tratar das nossas aposentadorias. E eu vou ter um prazer muito grande de conversar aqui, mais uma vez, com o doutor Dirceu Vendramini. Boa noite, doutor Dirceu, tudo bem? Boa noite, Machado. É sempre um prazer estar aqui. Boa noite a todos e a todas que nos assistem, que nos dão a honra da sua audiência, né? Professor, doutor Dirceu, eu quero saber o seguinte, se você não tem nenhum recado hoje, antes que eu comece a fazer as perguntas, se tem, a hora é essa, se não, já entro para as perguntas diretamente. Vamos, vamos, vamos para as perguntas. Vamos para as perguntas, meu amigo. Então, vamos lá, então. A primeira pergunta é da dona Marilene, que mora na cidade de Cachoeirinha. Ela diz o seguinte, minha mãe fez 60 anos em agosto passado. Ela tem 18 anos de contribuição comprovada. Gostaria de saber se ela pode dar entrada no pedido de aposentadoria. Pode, doutor Dirceu. Boa noite, dona Marilene. Infelizmente, ainda a senhora não pode dar entrada na sua aposentadoria por... Se fosse antes da emenda constitucional 103, que exigia 60 anos de idade e 15 anos de contribuição, a senhora poderia, mas com o advento dessa emenda constitucional, que é de 13 de 11 de 2019, agora passa a exigir, por exemplo, neste ano, 60 anos e meio. No ano que vem, 61 anos de idade. Então, a senhora vai completar todas as condições para requerer aposentadoria no ano que vem, quando a senhora completar 61 anos de idade. Não falta muito, dona Marilene. Então, aguarda mais um pouquinho. Quando completar os seus 61 anos de idade, encaminhe o seu pedido de aposentadoria. A próxima pergunta vem da cidade de Viamão, e quem nos manda é a dona Nara. Ela diz o seguinte, professora. Eu estava em auxílio-doença até junho, e de lá para cá não recebi nada. Nem do governo, ela colocou entre parênteses e INSS, nem da minha patroa. Aliás, ela não quer que eu volte a trabalhar. Eu coloquei o governo na justiça, mas o meu advogado não dá nenhuma resposta concreta. E a dona Nara pergunta o que ela deve fazer, doutor Dirceu. Olha, dona Nara, a relação do cliente com o advogado, em regra, tem que ser uma relação de plena confiança. E o advogado, por sua vez, ele tem a obrigação de informar como está o processo, em que fase está, quanto que mais ou menos demora. É que, assim, não dá também para ele firmar uma data, porque não depende só dele. Mas tem que considerar que de junho para cá também, dona Nara, só se passaram três meses. Então, na justiça, o tempo da justiça é um pouco mais lento do que a gente desejaria. Ela não é uma demora excessiva, três meses. Então, eu acho que a senhora tem que ter um pouquinho mais de paciência, mesmo porque, quando sair o seu benefício lá na justiça, a senhora vai receber os atrasados desde o dia que a senhora entrou com o pedido administrativo no INSS. O INSS negou, entrou na justiça, mas a senhora vai receber desde o dia que a senhora entrou com o pedido lá no INSS. É que o ritmo da justiça, ele não é aquele que a gente deseja. Ele é sempre um pouquinho mais lento do que a gente imagina. A pergunta seguinte vem da cidade de Sapucaia do Sul. E quem nos manda é o senhor Rui. Diz ele o seguinte, troquei a aposentadoria por invalidez pela aposentadoria especial no dia 15 de junho deste ano. Passei a informação para a minha empresa e gostaria de saber como funciona. E ele pergunta, eles têm que me demitir? Fiz um pedido de demissão de próprio punho há mais de um mês, mas até agora não tive retorno algum. E daí, doutor, disse ela? Olha, Rui, realmente não é que eles tenham que te demitir, não. Você que tem que pedir demissão, porque para você manter a aposentadoria especial, é necessário que você se afaste da atividade especial. Você pode ter até outra atividade, mas não uma atividade que submeta as condições especiais. Quais são elas? Ou periculosidade, ou insalubridade. Tu pode até ter um outro trabalho, mas não perigoso e nem insalubre. Isso foi decidido recentemente agora lá no Supremo Tribunal Federal, num processo cuja relatoria foi do ministro Dias Toffoli, e ficou assentado que, quando a pessoa se aposenta, quando for implantado o benefício de aposentadoria especial, o segurado tem que se afastar da atividade especial. E, claro, vamos só supor que haja um processo judicial. Ele não precisa se afastar antes, mas depois que implantar o benefício dele, aí sim, aí ele tem que se afastar daquela atividade especial, porque foi assentada essa tese a respeito que era o tema 709, decidido agora recentemente, a coisa de três, quatro meses atrás, que ficou dessa forma. Tem que se afastar da atividade especial para continuar recebendo. E se ele retornar para a atividade especial, o INSS pode suspender o benefício. O Sr. Gilson, aqui de Porto Alegre, diz o seguinte, tenho 48 anos de idade e 32 anos de contribuição. Antes da reforma, até o final de 2019, faltariam sete anos para eu me aposentar, segundo a informação que recebi. Agora, com a reforma, quando vou poder me aposentar? Não tenho algum direito de transição? Pergunta o Sr. Gilson, aqui de Porto Alegre. Gilson, sim, tem uma regra de transição que te favorece mais ou menos, não é um favorecimento muito grande, mas te favorece. Agora, a tua proposição aí, ela me parece que não está bem correta, porque se tu tinha 32 anos, tu é em 32 anos hoje, lá no fim do ano passado, em 13 de 11 de 2019, eu tinha 31 anos e alguma coisa, né? Então, naquela época, faltavam quatro anos, e não sete. Bom, qual é a regra que te favoreceria? É o artigo 20, é o número 103, que diz o seguinte, mais ou menos o seguinte, o homem pode se aposentar com 60 anos de idade, né, com 35 anos de contribuição no mínimo, e mais um período igual ao que faltava para completar 35 anos em novembro de 2019. Então, você tem que completar 35 e mais quatro. Você tem que completar 39 anos de contribuição e 60 anos de idade para poder ter direito à tua aposentadoria. Ela não incide o fator previdenciário, se tu completar essa situação, 39 anos de tempo de contribuição e 60 anos de idade. A outra regra, ela é até muito pior, que seria 65 anos. Então, tu pode se aposentar cinco anos antes de completar os 65, mas tu vai ter que ter 39 anos de tempo de contribuição. Claro que, se tu continuar contribuindo até tu completar os 60 anos de idade, vai ter até mais do que isso, que vai te favorecer no cálculo do valor da tua renda mensal inicial. O senhor Vilmar, que mora na cidade de Sapucaia do Sul, ele diz que desde 2015 ele estava aposentado por invalidez, mas o INSS não me avisou e não se manifestou. Eu estava em auxílio-doença e fiquei quatro meses sem receber com perícia negada. Procurei uma advogada e entramos com a ação. Ganhei. Ela me cobrou dois salários inteiros, recebo 2.691, com o valor dividido em dez vezes, mais 25% da indenização que recebi, 21 mil, e mais 25% da segunda indenização, 23 mil. Eu gostaria de saber se está certo e se devo pagar tudo isso para ela. Olha, senhor Vilmar, a relação entre advogado e cliente, ela é regida por um contrato, um contrato de prestação de serviço, o senhor contratou ela, e os termos desse pagamento, geralmente, estão bem esclarecidos nesse contrato. Então, eu não sei, depende, se estiver no contrato, está correto. Queria que examinassem o contrato de trabalho. Normalmente, o contrato de trabalho entre o cliente e o advogado, ele implica uma relação também de confiança, mas isso aí, geralmente, é reduzido a termo. Está lá os termos direitinho. Se ganhar, a ação vai pagar isso, 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 isso. Se não ganhar, pode não pagar até nada. Mas, se está no contrato, está certo. Se não está, não está certo. Então, teria que ver o seu contrato para lhe dizer se está correto ou não. A próxima pergunta, ela vem da cidade de Campo Bom, e quem nos manda é o senhor Carlos Alberto. E ele conta que a esposa dele tem 55 anos, é professora do município de Esteio, faz 10 anos, e, como os demais trabalhadores, passou para o sistema estatutário. Na prefeitura, alegam que, para a aposentadoria, ela terá que completar 30 anos e mais 25, e não mais 25 anos, como previsto na atividade de professor. O município alega que ela ficou alguns anos como diretora e fez trabalhos na Secretaria de Educação, descaracterizando a atividade de professora. E o seu Carlos Alberto quer saber se isso está certo, doutor. Olha, meu amigo Carlos Alberto, a lei diz o seguinte, que a professora ou o professor que ministra a aula para a criança, educação infantil, educação fundamental ou ensino médio, tem direito à aposentadoria de professor, que tem umas condições melhores do que os demais. mas está dizendo aí na tua assertiva que ela foi diretora de escola e trabalhou em secretaria. Bom, se ela foi diretora de escola de ensino fundamental, ou de ensino infantil, ou de ensino médio, eu acredito que tem que manter a caracterização de professor. professor, agora, se ela trabalhou na secretaria, na secretaria de educação do município, no caso, né, aí já é diferente, porque aí ela não está mais em contato com alunos. Então, nesse caso, descaracterizaria, sim. Então, teria que examinar o caso concreto. E outra, tem mais uma coisa, no regime próprio do município, pode ter alguma particularidade diferente do que está na lei geral. Então, teria que examinar o que está nesse estatuto do município aí, esteio, para ver se caracteriza ou descaracteriza esse tempo que ela se afastou do ensino. Ela foi da secretaria de educação. Aí eu entendo que realmente descaracteriza. A próxima pergunta vem da cidade de Santa Cruz do Sul. E quem pergunta é a dona Cristine. Ela diz o seguinte, professor, ela quer saber o seguinte. Se eu pagar o INSS por seis meses, tenho direito a obter direito de segurada, caso precise? Olha, Cristine, Cristine, tu está falando da carência. A carência é o número de contribuições mínimas para obter direito, para ter direito a um benefício. Então, as carências são as mais variadas. Por exemplo, para auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, tu tem que ter 12 contribuições mensais para ter direito a esses benefícios. A aposentadoria por idade, já tu tem que ter, por exemplo, 180 contribuições mensais. Para o salário maternico, são várias carências. Então, o salário de maternidade tem que ter 10 contribuições antes do parto. O auxílio-recusão já são 24 meses a carência. E também tem alguns benefícios que não precisa carência, independe de carência. Por exemplo, tu entra num trabalho, num emprego, num dia, e no dia seguinte, sofre um acidente de trabalho. Isso aí não precisa carência, tu já tem direito. Então, e auxílio-doença, também aposentadoria por invalidez. No caso de tu ser acometida depois de ingressar no sistema do INSS, de algumas doenças que elas são muito graves, e elas têm um estigmatismo à pessoa, ou então deformam a pessoa, essas são umas doenças que são discriminadas lá no artigo, são umas 10 ou 12, que eu não vou dizer agora todas elas, mas são tudo doenças graves, cardiopatia grave, doença do coração, que é cardiopatia grave mesmo. Então, tem várias doenças que realmente não precisa de atender nenhuma carência. Então, vai depender do benefício, mas em geral, em geral, a carência menor é de 12 meses. Teria que ter 12 contribuições, com 6 contribuições, vai ter direito a muito pouca coisa, a não ser auxílio-acidente, por exemplo, que é quando a pessoa sofre um acidente de trabalho, ou então um acidente de qualquer outra natureza. Aí, independe de carência. Tem também outros benefícios, como o serviço social e a reabilitação profissional, que não precisa de carência, não há carência. Doutor de Salvador Amine, a gente vai fazer um intervalo, mas é uma coisa bem rápida, a gente vai e volta. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta e eu estou tratando hoje de direito previdenciário. Estou conversando com muito prazer com o doutor Dirceu Vendramini, que está lá na casa dele, eu estou na minha, nós estamos fazendo um programa via internet. E a próxima pergunta, doutor Dirceu, vem da cidade de Canoas, e quem nos pergunta é o senhor Vitor. Vi no programa um advogado respondendo a um telespectador que é vigilante armado, como eu, que para fins de aposentadoria, os 10 anos trabalhados dele contam como 14 anos. Não entendi o cálculo. tenho 13 anos como vigilante armado. Quanto tempo conta para aposentadoria no meu caso? Vitor, essa conta que a gente faz decorre de uma regra de três simples, uma questão puramente matemática. por exemplo, o homem se aposenta na aposentadoria especial, aposentava, aliás, agora mudaram, isso aí ainda pode ser convertido. Se aposentava aos 25 anos na aposentadoria especial e não tinha limite de idade antes, antes da emenda constitucional 103 agora tem também uma idade mínima. Bom, mas não é essa questão que estamos enfrentando aqui agora. Na verdade, como 25 ele é proporcional a 35 na razão do multiplicador 1,4, porque 1,4 vezes 25 dá exatamente 35. Então, os 10 anos multiplicados por 1,4 dá 14. no teu caso, 13 anos como vigilante armado pode ser transformado em tempo comum, é um tempo especial, transformado em tempo comum, vai dar cerca de 13 anos, 13 anos e alguma coisa, 13 anos e, aliás, 16 anos, 12 vezes 1,4 dá 16 anos e 10 meses mais ou menos. Então, esses teus 13 anos, 12 anos como vigilante porque eu estou contando, eu não estou contando 13, eu sei que está falando que tem 13, mas eu não estou contando 13 porque depois da emenda constitucional já a coisa muda de figura. Eu só estou contando os teus anos de vigilante até 13 de 11 de 2019, que eu tinha 12 anos. Esses 12 anos vezes 1,4 vai dar 16,8, que corresponde a mais ou menos 16 anos em 10 meses. Aí, você teria que depois contar os outros tempos comuns para ver em que regra você te enquadra para te aposentar. Mas aí, objetivamente, os teus 12 anos ou 13 mesmo, mas depois da emenda não estou nem contando, os teus 12 anos transformam-se em 16,8. É multiplicar por 1,4. A próxima pergunta, doutor Dirceu Vendramini, é da Cristiane, que mora na cidade de Campo Bom. Em dezembro, eu tinha 45 anos de idade e 27 anos e 7 meses de contribuição. Consigo entrar na transição por tempo de contribuição com a reforma? Cristiane, não. Infelizmente, você não pega aquela regra boazinha que tinha, que era quem tinha mais de 28 anos a mulher e o homem mais de 33 anos, que daí só bastava acrescentar mais 50% do tempo que faltava para completar 30 ou 35 conforme fosse mulher ou homem. Então, no teu caso, infelizmente, tu vai cair numa outra regra do artigo 20 da emenda constitucional em que você precisaria, vai precisar ter no mínimo, tu vai ter que ter no mínimo 57 anos e 30 anos de contribuição e um período adicional de, no mínimo, 100% do que faltava em 13 de 11 de 2019 para completar 30 anos. Como tu tinha naquela época cerca de 27 anos, não é? Então, tu teria que completar 33 anos, 57 anos de idade para poder se aposentar. Então, tu iria se aposentar na prática só lá para o final do ano de 2031. Essa que é, infelizmente, a tua situação. doutor Diceu Vendramino, vou lhe fazer a última pergunta que eu tenho aqui no programa de hoje, tá bom? E ela vem da cidade de Sapucaia do Sul e quem nos manda é o senhor Sidney. Meu processo está indo para seis anos e vai fazer dois anos que está em substramento. Sei que é isso, mas eu vou estar aqui na pergunta dele. pois alegam que coloquei dois meses que estive em auxílio-doença dentro do período especial. Sei que o STF já deu ganho de causa. Quanto tempo será que demora a decisão? E daí, doutor Diceu? Esse termo aí, na verdade, é sobrestamento. O que significa sobrestamento? Sobrestamento. É que significa que tem um processo numa corte superior, pode ser no STF ou no STJ, que vai balizar todos os demais. Então, lá tinha, nesse caso aí, tinha uma matéria que estava sendo julgado ou para o STF ou para o STJ a respeito do período que ele estava em auxílio-doença, se era considerado especial ou não. Bom, se isso aí já foi julgado, como ele está dizendo aí, não vai demorar muito para resolver todos os demais processos, inclusive o teu, Sidney. Então, tu fica sossegado que se foi resolvida essa questão, logo, logo, também o teu caso será resolvido. Porque também, no teu caso, era só dois meses. Se também, por acaso, tu continuou trabalhando, também pode ser reafirmada a DER, porque dois meses também, a conta é muito justa. Podia ser que tu tivesse continuado trabalhando depois que se aposentou na especial e aí, também dá para reafirmar a DER, que ia perder só dois meses. Então, se o sobrestamento já foi resolvido, aguarda mais um pouquinho que logo, logo, tu vai estar com a tua situação resolvida. Doutor Disselvo Andramini, olha, é um prazer enorme eu tive em conversar com o senhor na noite de hoje, tratando desse assunto tão importante que é a nossa aposentadoria. Muito obrigado, doutor Disselvo, um bom fim de semana, não precisa tomar muito uísque, não, pode tomar, só lê um pouco mais ali, o Mário Vargas Lhosa, mas se quiser tomar um uísque também, tá bom, a temperatura tá boa. Tá bem, doutor Disselvo? Tá bem, boa noite a todos e um bom fim de semana a todos também. Lembrando a vocês que na segunda-feira eu estarei de volta aqui às seis horas da tarde, eu vou tratar de direito do consumidor. A todos vocês muito obrigado, um bom fim de semana, até segunda-feira e até lá.